Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó... Assim, ó... Assim, ó... Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, eu fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer Assim, ó... Para, 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 para... Para, para, para... Só vocês, vai! Para, para, para... Para, para, para... E quando eu te pegar... E quando eu te pegar...